Eu falei em outro vídeo sobre como fazer uma bio bem feita. Uma bio que te gere mais engajamento e que retenha seguidores no teu perfil. Agora que você já montou toda a sua biografia, eu vou te ensinar como usar os destaques de uma forma estratégica. Coisas que eu faço no meu perfil e me garantem muito engajamento todos os dias na minha rede social. Se você ainda não me conhece, meu nome é Mila e eu trabalho com inovação empresarial e seja muito bem-vindo ao canal. É aqui que uma vez por semana eu faço um vídeo te explicando dicas infalíveis de marketing digital pra alavancar os teus resultados na tua rede social. Esse conteúdo sai uma vez por semana aqui no YouTube e lá no blog. E no meu Instagram, todos os dias a gente interage através dos stories, dos comentários e do direct. As minhas redes sociais já estão aparecendo aqui embaixo, você já pode se inscrever no canal e deixar o like no vídeo porque agora a gente vai falar sobre bestatis. Outra coisa que eu já disse aqui no canal um tempo atrás é que os stories têm uma audiência muito forte. Eles são uma ferramenta tão forte que eles têm uma audiência própria. Tem pessoas que acessam o Instagram só pra assistir stories. Uma das coisas que mais chamam a atenção dos stories é que eles acabam em 24 horas. Quem viu, viu e quem não viu, não vê mais. Os destaques é a forma de você deixar eternizado, digamos assim, aquele story que não são no com 24 horas. Fazer com que todo mundo possa entrar no teu perfil e interagir com o teu story. Então ao invés de você perder os seus stories com 24 horas, por que não deixar eles lá e usar de uma forma estratégica pra ganhar engajamento na rede social? Antes de mais nada, pega logo papel e caneta porque a gente vai precisar redigir algumas coisas. Senta, para pra pensar e vamos planejar. Pega papel e caneta e começa a pensar em que categorias você queria colocar no seu Instagram. Imagina o seguinte, você tem o seu nicho de atuação e dentro dele você tem um conteúdo que você compartilha. Pega esse conteúdo e quebra ele em vários pedaços, várias categorias, subcategorias que você gostaria que as pessoas vissem no teu Instagram. Uma forma bem organizada. Por exemplo, você tem uma loja de roupas, vamos supor. Você pode fazer destaques de cada coleção que você vende na loja. Verão 2019, verão 2018, inverno 2019. Você pode fazer um destaque apenas com a coleção que está em promoção. Ou você pode fazer um destaque apenas dos jeans. Um destaque apenas pra vestido, por exemplo. Você é uma influência do nicho de turismo, então por que não fazer destaques com cada uma das suas principais viagens? Ou se você for influência do ramo de maquiagem e beleza, faz um destaque, por exemplo, vários destaques no caso, com vários tutoriais de maquiagem que você compartilha. Esses são só exemplos, tá? Você vai montar as categorias. Uma vez montadas as categorias, é hora de produzir conteúdo. Os destaques não se preenchem sozinhos. Então se você não tem o hábito de fazer stories, meu amigo, é melhor você criar esse hábito o mais rápido possível. Compartilhe lá no teu perfil, todos os dias, conteúdo voltado pra esses destaques. Tudo que você for produzir, você sempre pensa se ele vai se encaixar em algum desses destaques que você pensou. É a partir daí que você vai começar a produzir conteúdo e colocar dentro de cada destaque. Uma dica bem legal é você avisar os seguidores que aquele story faz parte de um destaque. E que se ele quiser ver várias e várias outras vezes, tá lá fixo na sua bio. Acredita, as pessoas voltam e voltam e voltam de novo no teu perfil pra ver sempre o mesmo conteúdo. Isso é muito legal. Se você ainda tiver um espaçozinho na sua bio, depois daquele vídeo passado que eu te expliquei como escrever sua bio, tenta colocar um parágrafo rápido, pedindo pras pessoas assistirem os destaques. Apesar disso não ser obrigatório, é só se você tiver espaço. Outra coisa que as pessoas adoram a respeito dos destaques é colocar as capas, pra que eles fiquem bem organizados. Eu, por exemplo, uso capas bem coloridas com cada ícone que representa alguma coisa no meu perfil. Eu vou te dar aqui algumas dicas de aplicativos que você pode usar pra fazer as capas dos seus destaques. Você pode usar o StoryArt, lá tem uma categoria específica só pra fazer capa de destaque. E tem vários ícones bem bonitinhos lá que você pode pegar, colar, mudar e encaixar na matemática do teu perfil. Se por um acaso nada do que você quiser tiver lá dentro do StoryArt, nenhum dos ícones que ele tem se encaixa nas categorias do seu perfil, você pode partir pro Canva. O Canva já tem uma pegada bem mais profissional, mas ainda bem simples de usar também. É através dele que eu produzo muito conteúdo que vai lá pro meu destaque. O mais legal do Canva é que não importa a categoria do seu perfil, você tem como procurar o ícone específico e colar pra colocar no destaque. Então, sei lá, você digita cabelo, vai aparecer vários ícones referentes a cabelo pra você pegar e colocá-la naquela categoria. Vamos supor que você tem um destaque de cabelo cacheado, cabelo liso e cabelo encaracolado. Você coloca cabelo no Canva, tem como você pegar vários tipos de ícones que vão identificar cada um desses destaques. Outra dica de app online muito, muito bom é o Adobe Spark Post, mas também tem app pra celular dele. Dentro do Adobe Spark Post ele funciona exatamente igual ao Canva. Você vai selecionar o Story e vai colocar o ícone que você quiser pesquisando por ele. Muito, muito fácil. Depois você salva tudo no celular, porque eles também tem aplicativos pra celular. Salva tudo no celular e joga no destaque como capa. E lembrem que não é necessário mais publicar o Story pra que ele vire uma capa do destaque. Você vai apenas editar a capa, selecionar a imagem e ela vai ficar lá, redondinha, como a capa do destaque, sem necessariamente precisar publicar nos Stories. Eu tenho uma dica bem legal sobre isso lá no meu perfil. Então vai assistir meus destaques pra você saber como faz. Pensa sobre os teus destaques, bota a cabeça pra funcionar, cria essas categorias porque isso organiza o teu perfil, faz com que a pessoa consiga encontrar o conteúdo numa velocidade e uma organização muito maior e isso gera mais engajamento. Além de mostrar, claro, o cuidado que você tem com o seu conteúdo pro seguidor. Se for o vídeo de hoje, me conta aqui embaixo se você tem resultado com o que eu te falei. Se você planeja colocar isso tudo em prática e me segue lá no Instagram, que eu tô sempre respondendo todo mundo por lá. Não esquece de se inscrever aqui no canal pra receber mais dicas como essa, além de deixar o like aqui nesse vídeo porque é muito, muito útil. A gente se vê semana que vem. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho